A fronteira com a ilha da montanha vai estar em funcionamento 24 horas por dia. Às 10h, regresso da informação aqui à antena da Rádio Macau para aquele que é o último serviço de notícias no período da manhã, à hora certa, Carlos Picassinos e o Jornal às 10h. Em 98FM, fala a Rádio Macau. É um debate que está a dominar as atenções mundiais. Vai ser às 8h da manhã de domingo para que possa passar em horário nobre nos Estados Unidos, sábado à noite, lá nos Estados Unidos da América. Freddy Rhodes, já ouviram este nome, já ouviram falar deste nome? É talvez o mais conceituado treinador de pugilismo na atualidade. Ele é o treinador dessa mega estrela filipina que é Manny Pacquiao. Freddy Rhodes. Essa vai ser a estratégia dele, tentar dar um soco, porque tem um reach muito maior, porque tem um braço bem maior, é mais alto e tem um braço bem maior. Tentar tocar aqui e ali e depois foge, que é essa a característica dele. Essa que não vai livrar-se de perder, prevê Rhodes, num round. Portanto, é menos de 3 minutos. Mas isto faz parte do folclore do OX. Do you think that he does, that can give you problems? No. He can run. He can't hide. Do you think he'll run? Of course he will. Try to confuse this. We'll catch him. One round. Why would you say one round? Because I don't like him. Why don't you like him? Because he's too cocky. What was it that he did that rubbed you the wrong way? Just his look. Pronto, não gosta dele, acha que ele é muito cocky. É, tem o nariz empinado, por assim dizer. E depois se diz que, pronto, não gosta, não gosta, não gosta. Mas que vai andar a fugir, mas quem foge também se apanha e que vai ser apanhado com toda a certeza por Pacquiao. E que Manny Pacquiao vai despachar o oponente, a resposta de Algieri, a Freddy Rhodes. Não gosto de falar sobre o que eles sentem sobre mim, ou o que Freddy sente sobre mim, ou pensa sobre mim. Eu poderia realmente me importar mais. Eu estou focado no Hescahan, e isso é o combate Manny Pacquiao. É isso, I'm not fighting Freddy Rhodes, I'm fighting Manny Pacquiao. Clash in Kotai 2 é o nome do programa deste combate que está a prender as atenções mundiais do pugilismo, e não só. Música ao vivo, Dizzy Rascal, com Florence, de Florence and the Machine, e este You've Got the Love. É a versão mais energética desta música que você pode ouvir. Música ao vivo, Dizzy Rascal. Obrigado.